E começas até nas próprias universidades, tu não tens, mas as universidades quando falam de marketing e isto a nível de licenciatura, a nível de mestrado, pós-graduação, ainda a semana passada eu estive com uma moça que por acaso é brasileira e está há dois anos em Portugal porque veio fazer cá um mestrado e até lhe perguntei e esse mestrado é uma faculdade conhecida e ela disse, não é digital. E eu, como assim não é digital? Ok? Portanto, esta é a era atual. Como é que ainda não mudaram os conteúdos? E portanto, isto começa claramente lá atrás. Obviamente tem que haver todas as bases, mas quer dizer, o marketing hoje em dia é isto. É isto, é a era digital. E portanto, nesse aspecto, de facto, ainda há uma falta de conhecimento e cabe-nos a todos nós que estamos dentro deste ramo também aumentar o bolo, não é? Temos que aumentar o bolo para que todos estejamos mais informados, para que depois também consigamos tomar as melhores decisões nas nossas empresas. E claramente isto cá em Portugal ainda está um pouco atrás e eu acho que 2019, 2020 vão ser anos muito importantes, até porque cada vez mais se ouve falar tudo o que é o digital e falar mais da metodologia inbound. Há mais eventos a esse nível também e esta vaga que está a ver dos brasileiros acho que também tem vindo para nos abanar um bocadinho e para fazermos um pouco mais e aprendermos com eles. E portanto, acho que isto é um desafio agora para este ano 2019 e 2020, é de facto ir tocar o mercado para esta questão toda do inbound e acima de tudo neste mercado B2B, que é um mercado com vendas tipicamente muito mais complexas, entendam qual é o valor acrescentado que uma metodologia destas dá. E claramente que é na parte digital, estás-te a posicionar a tua empresa na web e posicionar para dar notoriedade, para dar autoridade, credibilidade e tudo isto vai obviamente ajudar no processo do cliente, todo o processo de venda vai obviamente ajudar e acelerar a área toda de vendas depois das empresas, não é? Porque todo este trabalho se é feito a nível digital também de posicionar a marca na web, obviamente depois vai ajudar a alavancar as vendas. Portanto, isto é um hino-hino e cada vez mais marketing e vendas ficam completamente alinhados e trabalham com o foco nos objetivos da empresa.